Olá a todos, na nossa meditação de hoje, nós queremos colocar uma pergunta, uma questão. Alguém que perdeu a sua salvação, pode preocupar-se em salvar outras vidas? Nós encontramos a resposta para essa pergunta no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, no versículo 19. Alguém que perdeu a sua salvação, pode preocupar-se em salvar outras vidas? É o caso do rico e do mendigo Lázaro, ambos morreram. O mendigo Lázaro foi levado para o seio de Abraão, ele foi salvo, ele foi para o céu. Já o rico acabou por ser condenado e foi para o inferno, num lugar em que ele mesmo chamou de lugar de tormento. Mas ele levou para o inferno, juntamente com ele, uma consciência. Ele pensou nos irmãos, tanto que ele elevou os olhos e implorou para o pai Abraão que permitisse que alguém evangelizasse sua família, os seus cinco irmãos. Vamos conferir, está escrito aqui em Lucas 16, no versículo 27. Então replicou, pai eu te imploro que o mandes a minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Então o pedido dele era que o pai Abraão, lá do céu, permitisse que alguém fosse à casa de seus irmãos e os evangelizasse, falasse para eles de Jesus, da salvação. Ele queria que alguém desse testemunho aos seus irmãos, dizendo que havia um lugar de tormento, que inclusive para onde foi o seu irmão, que vocês se convertam a Jesus para não irem para o mesmo lugar que ele foi. Mas isso era impossível. Um homem que perdeu sua salvação, queria a salvação dos seus irmãos. Ora, vamos pensar nisso. Um homem que perdeu sua salvação, estava preocupado em salvar. E nós que mantemos a salvação, que temos a salvação, que já aceitamos ao Senhor Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, que já estamos na fé, que fazemos a obra de Deus, você obreiro, obreira, evangelista, você convertido a Jesus que assiste esse vídeo, você que tem certeza absoluta da sua salvação, você tem o interesse de salvar? Porque esse homem aqui, mesmo tendo perdido sua salvação, ele tinha o interesse de salvar. Ele queria salvar nem que fosse pelo menos seus cinco irmãos. E você que é salvo, tem o interesse de salvar? Você que é salvo, tem feito por onde salvar a tantas vidas? Porque quem é salvo, quer salvar. Quem é salvo, tem prazer de salvar. Quem é salvo, arregaça as mangas, espiritualmente falando, e vai para cima do mal, a fim de salvar vidas. Pense nisso. Nós que fazemos a obra de Deus, temos que compreender que o significado de fazer a obra de Deus, é desfazer as obras do diabo. Então vamos nos dedicar ao resgate. Vamos resgatar pessoas que um dia estiveram conosco na casa de Deus. Em primeiríssimo lugar, elas estiveram na presença de Deus, estiveram na casa de Deus. Inclusive muitos estiveram a fazer a obra de Deus e se afastaram disso tudo. Vamos resgatá-la, vamos fazer um trabalho de resgate eficaz. Vamos estender a mão e ajudar ao aflito, ao sofrido. E isso cabe a mim, cabe a você, não apenas nós que fazemos a obra de Deus. A todos convertidos, todos cristãos de verdade, devem se dedicar a salvar vidas. Porque esse homem no inferno, preocupou-se em salvar. Já era tarde, ele perdeu a salvação dele. Inclusive até o próprio pai Abraão, lhe aconselhou dizendo no versículo 29, Eles têm, veja, eles no caso, os seus irmãos, eles têm Moisés e aos profetas. Ouçam-nos. Ou seja, Moisés e os profetas vão evangelizar seus irmãos. Se eles se converterem, não vão para o mesmo lugar que você foi. Agora para onde você foi, agora é impossível te salvar. Vamos salvar vidas, porque as vidas estão aí fora, precisando da salvação. Pense nisso, obreiro e obreira, e você que assiste esse vídeo. Quem é salvo, quer salvar. Quem é salvo, tem prazer de salvar. Quem é salvo, estende as mãos para salvar. Que Deus abençoe a você, a sua vida, seu ministério e a sua família. Até mais.